Em cada cidade brilha Seja bem de um fio de pescador Ou importante de empalhador Se ser presente é tudo uma coisa só A moça que mora na água Não faz distinção de cor Em toda cidade é coxo A moça que mora na água Não faz distinção de cor Em toda cidade é coxo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL